Então eu vou levar isso aqui, dá 20 reais, é? Isso, Roberto. Vou levar isso aqui. Olha só, gente. Tá, 300 reais o Super. 300 reais o Super, galera. E 200 aqui, né? Tá tudo funcionando aqui, né? Tudo funcionando. Funcionando, perfeito. São jogos aqui, é? São jogos. Ah, tá. Ah, legal, tá cheio de jogos. É destravado ele, né? Isso, destravado. Ah, tá. Legal. Já vai tudo com joguinho, controle. Jogos, controle. Fonte. Fonte também. E aqui tá 100 reais. 100 reais. Os... Os drones aí, gente. Olha só. Ele tem GPS? Não, cara, esse daí é como aquele... Os primeiros modelos que é vendido como brinquedo. Ah, tá. Não é aquele que vai... Isso, não. Tem uns que é mais... Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Esse daqui, pra quem... Quem pega, quem aprende nesse aqui, quando pega aqueles outros lá, a mais... Mais profissional, né? É. Já fica mais treinado. Que é difícil mexer com isso aí, né? É porque o outro já tem as funcionalidades, ele já tem o botãozinho que ele sobe, só ele tem cola sozinho e tal. Esse daqui, não. Esse daqui, não. A gente aprende do nada, né? Tô certo. Eu tenho desse daí e tenho aquele outro. Entendeu. Olha só, galera. Clonezinho aqui de Play 1, né? Só com uns joguinhos na memória. Tá 100 reais. Isso aqui é uma cabeça de cachorro, é? Não, é um dinossauro. É um dinossauro, é? É, é. Esse daí é só uma peça, né? Até dinossauro tem aqui, olha só. Isso daí é só uma peça, né? É, mas é uma réplica, assim, né? Isso. Olha só. Legal. Tá bonito os drones, hein? Isso aqui tá parecendo uma réplica do Phantom, né? Isso, é verdade. Que é o mais top, né? O dos drones, né? É. Custa 10 mil, mais barato. 10 mil reais. Falou, obrigado, viu? E aí, galera? Estamos chegando aí na feira do rolo da Praça 8, Guarulhos, né? Mais uma caçadinha aí, né? Vamos ver o que a feira tem hoje pra nos oferecer hoje. Tá cedo, né? Cheguei muito cedo hoje. Então, tem pouca gente ainda, vai... Daqui a pouco, começa a ficar bom aqui. Olha só, vamos aqui na... Essa barraca aqui, que aqui tem coisa pra caramba. Pra garimpar aqui. O cara tem que vir aqui com o tempo pra garimpar, né? Né? Sim. Olha só, isso é o quê? É pra levar a criança no copo. Ah, tá, pra levar a criança, olha só. Até... Cadeira, né? É. É. Tem coisa pra caramba aqui. Os games hoje tá pouco também, né? Olha só. Caminazinha. Tá quanto uma caminazinha? Tá 30? 30 reais. Caminazinha de segurança. Tem aquelas bolas de... Você ficar dando espancadinha? Ah, sei lá, de boxe? É. Entendeu? Você pendura ela e fica assim, né? É. Esqueci o nome disso aqui. Eu procurei também o nome. É? Eu sabia o nome, mas eu esqueci, né? Já pegou uma pra você? É o único que dá pra entender. Isso daqui é pra ver diamante. Isso daqui é pra ver diamante? É. Ah. É tipo um... Aqueles caça-ouro? É um... Como é que é? Que se chama? Falei. Ah, tá. De ouro e diamante. Ah, tá. De ouro e diamante. Tipo aquele descalçador de metal, né? Caçador de metal não, é... Detector de metal. Isso aí é de... Ah, é. Isso aí é de vara de pescar. Ah, tá. Legal. Isso daí é de... Você falou de... Diamante. Diamante é mais difícil. O ouro ainda é capaz de se achar, né? Se você sair por aí procurando, você que acha alguma coisa. Agora, diamante é... Só o encomendador tem. Só o encomendador? Só o encomendador. Olha, tá quanto os mausizinhos? 20. 20 reais. Aí, gente. Tem coisa pra caramba. Tem que vir aí pra garimpar, né? É. Tudo funcionando, hein? Tudo funcionando, gente. Olha só. Tudo funcionando. Tudo funcionando. E todo sábado ele tá aqui, ó. Na Praça 8. Todo sábado. Sem falta, né? Coisa pra caramba. Até... Fonezinho aí, ó. Olha só. Tem mais coisa aqui, gente. Olha a banca como é grande aí, ó. Tem que vir pra garimpar, porque tem coisa pra caramba. Olha só aí, ó. Muita coisa mesmo. Tá quanto esse relógio? Irmão, os Smart aí tudo 80. Tudo 80. Os Smart. É? É mais baratinho. E esses... Esse é o fone, né? 60 reais. 60 reais. 50. Aqui, ó. Smart. 60. 60. 60. Tudo Smart, ó. Aqui, ó. 80. Os relógios são toda prova d'água, né? Toda prova d'água. Relógio bom. Legal. Portador de vidro profissional aqui, ó. 50 reais. Muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Mas tem de tudo. Aqui é a China no Brasil. A China no Brasil, é? A China no Brasil. Olha aqui, ó. Telinha, ó. Legal. Essa aí é de quê? 40 reais. A de carro, né? É. 40 reais. Funcionando. 40 reais. O caminhão da China virou aqui hoje, né? Obrigado, viu? Olha o lote de caixa de som. Mesmo? Tudo caixa de som aí. Olha aí. Olha aí, ó. Quanto tá a caixa dessa? 400 reais, ó. Mil reais na loja, 400 aqui, ó. 30 reais. Caixinha aí, ó, gente. Essa aqui é 35 no atacado. É, porra. Eu tô vendendo a 30 aqui no varejo. Sei. Zera, nova. Tudo novo. Até o radinho tem, ó. Quanto que é um radinho assim? 30 reais. Quanto que é um radinho assim? 20 reais. 20 reais. Isso é o quê? Uma telinha, uma... Só o sintonizador, né? Ah, tá. Você que era um... Ah, tá. Legal esse radinho aí. Gosto de ouvir ride. Obrigado, viu? É, mas meu irmão. Olha só, gente. Tem um Atari aqui. Tá funcionando um Atari, tá? O Atari tá com a imagem meio churiscada, ó, Roberto. É? Precisa dar uma manutençãozinha. Tá só ligando. Não, ele dá pra imagem. Dá imagem? É, tá meio churiscado. É. Tá quanto aí? Eu tô pegando 120. 120. Ó, tá novinho, né? Conservadinho, né? Mas tem que dar manutençãozinha, né? Tá novinho mesmo. Tá quanto, Super? O Super é 250 completo. 250 completo. É. O Maru hoje aí, ó. E os Play 2? Play 2 não tá vendo o jogo. Ah, é só que o cara quiser trocar o leitor. Pra UPL, né? 60 reais, cara. 60? 60. Mas na UPL funciona? A gente tem que tentar com o Matrix. Ah, tá. O RX, no céu, né? Peguei a barratinha, comecei jogar os brinks, que foi na... Arranca latinha. Não viu, né? Pra UPL aí, pra quem gosta, né? O CD, mas não tá vendo. Ah, tá. Nem conservadinho. E nem colete. É, também não vi o mesmo. Tá com a... E o Game Game aqui tá 200, você falou. Essa base é a dele mesmo, né? Só pode vir? É. É um receptor de TV da época, né? Ah, tá. Você... Você assiste TV. Mas era analógica, agora é digital, né? Ah, entendeu. Mas é mais um íter de colecionador mesmo. Nunca vi também, né? Mas ele tá funcionando ou ele só funciona junto? Não, se você consertar o aparelho... Não, se eu pegar outro aparelho que esteja funcionando, ele vai funcionar de boa. Não, não. Porque o sinal hoje é digital, né? Ah, tá. Entendeu. É só bem pro coleção mesmo. É pro coleção, é. Ah, entendeu. É analógico. Ah, legal. Que bom. As mania aqui é só o quê? A caixinha ou... Paralelo, tá? Ah, paralelo. Tá funcionando, tá? Ah, tá. Do Mega Drive. Legal, é do Mega Drive. É, legal. Paralelozinho. É, paralelozinho. Tá com a tua joguinha aqui de Nintendinho? Esse daqui é 3x10. 3x10 de Nintendinho. Esse daqui é. Esse daqui tem um preço invaliado, né? Tem uns preços invaliados. Ah, tá. 40. 10 reais cada um. É o Street Fighter 2, né? Isso, é. Essa fita aqui é do Nintendinho? Isso aqui é do... É do... Paralelo. Paralelo, é. Phantom System, né? Ah, é. Esse clone do Nintendinho. É, dos clones, é. 72 pins. Legal. E essa daqui tá quanto? Essa daqui é preço invaliado, né? É, né? É 10 reais cada um. É 10zão, né? Pai, gente. O Tron aí, 60 reais já do Playstation 3. O GTA também aí, ó. Playstation 3, 50 reais. Isso é paralelinho também. Isso aqui é uma paralela também? 50 reais também. Isso aqui é um... 50. O Nintendinho, Street Fighter. Ah, tá. É um hackzinho, pessoal. Isso aí é um hack, né? Legal, 50. É. Tá, vou levar essa aqui. Dá 20 reais, é? Isso, Roberto. Vou levar esse kitzinho. Eles fiquem em pé de boa, fica? Bota lá? Acho que só um... O Mario, acho que não fica. Ah, até fica. Ele tem a base. Ele tem a base, é. Tudo se tem a base. Isso, né? Eu gostei. Legal pra minha coleçãozinha lá, gente. É, pequenininho, né? É, diferenciado, né? É. Vou levar, tá? Vou levar aqui, gente. Vou pagar pra ele, galera. Olha só aí, ó. 25 reais, FIFA 16. Fórmula 1 2016, 25 reais. Isso é do Xbox, né? É, do One. Do One, né? É. Xbox One. Tá 25. Vou pagar pra você, tá? É. Olha só, gente. Essas naves aí. E essas naves aqui, tá quanto, hein? Essa é a maior do Star Wars aí, tá 130. Essa aqui é do Star Wars? É. Aquela lá é do Batman, né? Isso, a casa é do Batman. A casa é do Batman. Tá quanto a casa é do Batman? Essa tá 140. 140. Olha só. Esses carrinhos, né? Uns carros, né? É, os promovil. Hot wheel não, é promovil. Hot wheel. Promovil, gente. Olha só, bem antigo, né? Esse aqui é dos anos no quê? 70, 80, né? É, 80. 80, né? Olha só, isso aqui, ó. Isso aqui é uma catapua, você arremessa ele. Olha só, gente, que da hora. Tá quanto esses aqui? A cataputa tá 60, ó. 60, a catapua. E os... E os carrinhos, tá? A estação espacial aqui. Ah, tá. A estação. A estação. Que é a estação parcial, né, né, carrinho? É a estação parcial. Isso, é a estação espacial. É legal. É que eles lançavam os cenários, né? Ah, é. Bem legal. Essa aqui também. Meio bonito, né? Olha só, é essa coleção da Coca-Cola, tá? Quanto? Esse aí é R$25,00. R$25,00. São originais, são? São originais. Originais, gente. Então, legal. Os brindes que vêm na Coca-Cola. É, né? Mas isso aqui é o que? Anos o quê? Anos... Anos 90. Anos 90, né? Anos 90. Anos 90, legal. Olha só, gente. Olha só, gente. Também da banca do rapaz aí, como tem brinquida. Olha só. Muita coisa aqui. Tem os Mario hoje, mas não tem nada de novo, hein? É, hoje não. Eu já tenho já, gente. A maioria aqui eu já tenho quase todos aqui. Tem um da moeda aí, cara. Difícil, ataque só, gente. Esse aqui? Esse aqui eu tenho. Como é? Esse aqui eu peguei lá com vocês mesmo. Ah, foi mesmo isso mesmo. Peguei esse aqui, ó. Peguei... É mais novo que esse que eu peguei. Tem um desse aqui que ele é em pé. Que ele tem esse cocumelo bem maior. Ah, ele aí? Não, é. Ele é em pé. Esse aqui eu tenho. Ele é desse mesmo jeito aqui, só que ele é em pé. O cocumelo dele é bem maior. Não vi isso ainda não. Tem, é. Eu vi uma vez lá na... Lá na feira da... Aquela Vila Nova Cachoeirinha. Tem aquelas paralelinhas que vêm nos copos, né? Que vêm dentro do copo. É, mas ele é do McDonald's mesmo. Difícil pra caramba pra achar. Olha só, gente. Que legal aqui o... Do Mickey aí, ó. Bem legal, bem bonito. Muita coisa mesmo. Mante o Easy, mas o aí tá R$ 5,00. R$ 5,00. R$ 5,00, gente. Os Routreel tá R$ 5,00? Sim. Olha só o tanto. Tem muito aí. Sim, a banca tá bonita, hein? Olha aí. A banca tá ficando bonita. Isso aqui é o Freezer? Isso. É o Freezer, ó, gente. Que legal. Deixa eu pegar aqui. Pode pegar. Olha só. Tá quanto o Freezer? R$ 170,00. R$ 170,00. Olha só, gente. Bonito, hein? Muito lindo mesmo esse boneco. Fica à vontade aí, tá, Fera? Não, não, beleza. É o Freezer. Esse cara é ruim pra caramba, né? Esse é ruim pra caramba, né? Esse deu trabalho, hein? Deu trabalho, né? Olha só, gente. O cartãozinho dos meninos aí, ó. É só eles. Saiu o contato deles aí. Ninguém gostou aí de algo aí, ó. Só ele tá em contato, né? Opa. Olha só. Vamos na feirinha de lá também. É a feirinha de lá. Amanhã você vai estar lá em São Bernardo? Isso, amanhã a gente vai estar lá. Vai em São Bernardo. E esse show arco aí? Olha ele aqui, olha só. Bonito, hein? Tudo bom? Tudo bem, né? Tudo bem, tudo bom? R$ 40,00? Olha só, lindo aí. R$ 30,00 quanto hoje? R$ 30,00 hoje. Olha só. Pode vir aqui. Bonito esse tá. Tá bonito, hein? Bem novinho, né? Tá. Tá novinho, né? É novo, novo. Tá novinho. Tá quanto o... Tá R$ 70,00. O escudozinho aí do capitão, R$ 70,00? Chegando aqui dá pra chegar a R$ 60,00. Dá pra chegar a R$ 60,00. Olha aí, gente. Todos os produtos que tem aqui, galera, são todos produtos novos, entendeu? Nada usado, né? Todos os produtos novos. Essa na vizinha, R$ 60,00. É do Star Wars aqui. É esse mesmo. Aqueles que trabalham com produtos só novos, gente. Não é produto usado não, tá? Olha só aqui, os capitão. Olha só, a coleçãozinha aqui, ó. Essa tá R$ 100,00 essa coleçãozinha? R$ 80,00. R$ 80,00. Legal, bonito, hein? Bonitinho mesmo. Olha só, gente. A molecada aí. Obrigado, viu? Depois você volta aí. Tá. Tá quanto isso aqui? Aqui tá pra fazer R$ 110,00. R$ 110,00? Olha só, gente. Olha aí, ó. Olha o Sun Games aí, ó. 110, gente, olha só. Legal, é bonitinho, hein? Bem bonito mesmo, pessoal. Réplicazinha, gente, ó. Pega o jogo de... É de... Nintendinho, mano, tá? Essa é a réplicazinha aí do... Super Funicone, né, japonês. Essa é a réplica do Super Funicone japonês, hein? É a réplica, né? É a réplica, né? Ó, gente. Réplicazinha de Atari aí, ó. Com os joguinhos da memória. Tá quanto a TV, hein? Olha só, gente. A TV aí. 80. É, tem um pouquinho de estilo no tubo, mas... Tá funcionando perfeitamente. Ué, cara. Cara, BLCD e eu digo, ó, sai ninguém quer mais, não. Eu joguei fora. Olha só, gente. Esse aqui eu nunca vi. Esse aqui é a réplica do Nintendinho também. Ó só, gente. Legal. Tem muito clone, gente. Isso aqui é um clonezinho, ó. De Nintendinho. Fazer uma réplicazinha também. Tá quanto esse? Esse tá quanto? Quem gosta de joguinho do Nintendinho aí, essas fitinhas aqui, ó, são baratinhas essas fitas aqui, ó. São muito caras, não. Olha só. Pode gravar aqui, né? Pode. Dá vontade, filho. Você gosta de rádio? Gosta de rádio? Gosta de rádio. Gosta de rádio. Olha só, que legal. É, isso aqui é o quê? De... Olha aí, ó. É nóis. É nóis, amigão. Isso aqui tem aquele jogo de máquina, né? De arcade, será? Será que é de arcade? Tá falando que o Famili Poco... É, Nintendinho aí. Achei que seria... Tem alguns jogos de arcade aqui, mas eu não entendo. É, legal, né? Achei que seria, mas não é, não é, não é, simplesmente é desse mesmo, um Famili Compute. Famili Compute, né? É, do... Nintendinho, né? Nintendinho, velho. É do mesmo desse. Que é a réplica, né? Do Nintendinho. A técnica, assim, mas galerinha, olha só. Uma réplica do... Não você entende, não? A réplica do Super Funicom, né? Japones. Eu acho. Legal, é muita coisinha boa aqui, ó. Muita coisa boa, galera. Olha só, essa aqui, ó. Já viu isso aqui? Nunca vi isso. Isso aqui é pra você usar cartucho de Mega Drive no Super Nintendo. Dá pra fazer isso? É? É, isso aqui é pra isso, ó. Ah, eu nunca vi isso. Vai rodar cartucho de Mega no Super Nintendo. Ah, legal. Tem coisa demais, né? Que a gente não viu ainda. R$110, R$160? Isso aqui não. Isso aqui é um retro, gente. Isso aqui é um adaptador de Mega Drive pra Super Nintendo, tá? Ah, entendeu. Isso, mas ele pega qualquer tipo de cartucho. É? Seu Super vai virar um Mega Drive. Ah, entendeu. Legal, gente. Tá R$160, né? Ô, louco. R$160? Legal. Na caixinha. Legal, gente. Bora aí, Sam. Olha o Sun Game aí, ó. Sun Game... Galera, Sun Games é ele aqui. Obrigado, Roberto. É nóis, é nóis, é nóis. É nóis, galera. Segue o canal, hein? Segue nóis aí. Segue o Sun Games aí. É só a capinha do... Só a case, né? Que lindo, que lindo. Show de bola. Parabéns. Vamos ver aqui o que tem mais aqui. Aqui tem mais coisa aqui, ó. Não, olha isso aí. Jogar mais, gente. R$40, R$50, 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 R$50. Olha só, hein? R$50, 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 R$50. Tem mais coisa aqui. Caramba, que da hora, hein? Clone do... Esse aqui, ó, o... Mega Man. Não, não, não. Tá quanto, o Mega Man? Mega Man dá pra fazer 50, viu? 50. São três Mega Man. São três Mega Man. São três em uma aqui. Isso. Legal. Caramba, muito... Tudo para... São... Paralelos, viu? Esse aqui é original. Paralelos, paralelos, paralelos. É, esse aqui é original. É, mas... São jogos difíceis de achar, né? Jogos bons. Olha só, gente. Olha só, gente. Faixinha de São Paulo aí. Pra dar aquela valorizada. É isso aí. Isso aqui é adaptadorzinho também, né? Isso. Adaptador pra ficar... Paralela, né? Da hora, mano. Muito. Pra rodar o jogo em paralelo, né? Isso. De Nintendo 64, gente. Isso aqui eu tenho um em casa. Do que o original, né? Top, hein? Valeu, Rodrigo. Obrigado aí pelo carinho, cara. Pela atenção. Olha só, galera. Legal, muita coisa aqui. Memory card. Olha ele aí. Olha ele. Vou já lá, hein? Vou já lá. Na caixinha. Olha só, gente. Essa réplicazinha aqui também de Super Nintendo, olha. Isso aqui é com os joguinhos na memória. Isso aqui é legal. Eu agradeço. Obrigado. Isso aí. Isso aqui, você ali agradece. Aqui, ó. Tá quanto esse? Esse aqui dá pra fazer 80. É? É, jogos de Nintendinho, tá? Ela tá, mas é uma réplica também, hein? Uma réplica, mas pega perfeito. É? Perfeito, né? Legal, bonito, hein? Pra dar de presente. Tranquilo mesmo. É isso aí, ó. Bem legal, olha só, gente. Ó, meu. Nintendo Wii aqui, ó. Do Super Mario Bros. Muito. Cargo do chão, ganhou, não? Nintendo Wii, legal. 60 reais. Original. Não preciso contar, cara. Olha o saco do meu. Tá quanto o Arcadezinho? Oi? Tá quanto o Arcade? Esse aqui, eu vou falar seriamente pra você. Ele tá ligando tudo. Ah, tá. Só que o Drive tá ruim. Precisa fazer uma manutenção nele. Que troca. Dá pra fazer 120 reais pra fonte. HD, tá com HD, tudo, entendeu? A pessoa precisa pegar e dar um talento. Dá uma arrumadinha, né? Arrumadinha. 120 reais, gente. 60 reais. Legal. Obrigado, viu? Você leva ou não leva? Leva, filho. Galera, finalizando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado, valeu. Pode vir que a feira da Praça 8 é boa, gente. Muito boa mesmo. Valeu, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.